Estou procurando algo Que não há solução Poucas senhas concovados Que um limite Abstratos Outro dia Vem venha um parceiro Platônico Liberdade Indique Quando em breve Socorro Consequência de um som O que recebia Tomados pela verdade Os que não devem É o que eu sobrevivo É o que eu sobrevivo Com consequência de um som Plantado Da revelia Tomados pela verdade Dos que eu sobrevivo É o que eu sobrevivo É o que eu sobrevivo Um limite